Olá, meu nome é Andréa Manfrin Alves, eu sou tradutora, intérprete e atriz. Eu vou ler um trecho do romance Meu Pai, Seu Porco e Eu, da Iana Xerra, tradução de Germano Nogueira Prado. Enquanto eu nascia, meu pai caçava um urso cinzento. Completamente sozinho? Perguntava a meu pai toda vez que ele me contava essa história. Completamente sozinho, dizia meu pai. Sua mãe já estava no hospital. Meu pai me contava a história do urso cinzento todo ano, uma noite antes do meu aniversário, depois de minha mãe contar a história do meu nascimento. A história do nascimento tratava de como minha mãe, completamente sozinha, teve que me trazer ao mundo num hospital americano, já que naquela hora meu pai estava a caça de um urso cinzento. A história do urso cinzento tratava de como meu pai, completamente sozinho, teve que apanhar um urso cinzento em um camping norte-americano, já que minha mãe preferiria ir ao hospital ter um bebê. Ambas as histórias começavam com os meus pais vivendo por alguns anos nos Estados Unidos e fazendo nas férias de outono uma pequena viagem pelo país. Eu fui junto, na barriga da minha mãe. Na verdade, dizia minha mãe quando se sentava na beira da minha cama uma noite antes do meu aniversário, você só viria duas semanas mais tarde. Nisso, ela passava a mão na minha cabeça e me olhava, um pouco repreensiva. Na verdade, dizia meu pai quando se sentava na beira da minha cama uma noite antes do meu aniversário, sua mãe só traria você ao mundo duas semanas mais tarde. Pois é, você a conhece.